Aí filhos, let's together, né? Primeiro contato com a motocicleta, o MT-09 Vamos ver do que que ela é feita Se ela é feita mesmo de aço carbono Carbono hidráulico, titânio Ou... Faritong Faritong, faritong É isso filhos, eu vou dar um rolê Tô com o capacete do burnout aqui Nada muito diferente do customado, né? 58, cabeça 56 de cross Cadê a chave? Tranquilo Vamos lá Vila Fundão Nervoso Fraquinho Estendade Together, né? É nóis, together Boa, nervoso, hein filhos Chique, é que tem muito buraco, né? Mas é chique demais a moto Meu, bicicletinha mesmo É o que os caras falaram Ela encaixa no pé, né? Peraí filho, tem carro É o primeiro contato com a máquina Não pode ser tão agressivo, né? É que esse pedalzinho também Ele tá usando um Pilot E eu não... Eu não confio Mas vocês gostam, né? Pneu pra mim é tudo, viu filhos? Eu não posso... Acreditar muito neles Se não é lona, viu filho? Mas a moto é animal, velho Mesmo com pneu que eu não gosto Que top, velho Que bagulho louco Posso ir, filho? É um Galaxy o seu? É um Landau? Para, gente não desce, prazer Durval Careca Filhos, muito prática a moto Muito macia Ela tem um motor que é estúpido Mas a ciclística gostosa Ela é curta Sabe, tipo... Sabe quando você tá meio que em casa Você já tá aqui, ó Putz, confortável a moto, meu Bancão bem gostoso Ergonômico, assim, sabe? A bunda fica completa nela Porra, velho Que luxo Bem legal Em verdade, em verdade, cabe macia Selador também, ó Bem legal Fantástica a moto Faritong 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 Vamos lá Rotatos Animal, velho Puta Que coração, hein? Meu Puta coração a moto, velho E muito na mão Pô, animal, velho Porra Primeiro contato com a motocicleta Aí eu converso com vocês Mais Mais de fora dela Ô, João Valeu, hein, meu Obrigado por me emprestar a moto aí Conheci o João hoje Você vê, né? Me emprestou a moto pra dar um rolê Confiança E, meu O câmbio dela é bem macio, velho Quando você sente Rapaz desse tamanho Já entrou Tipo, meu Muito prático Prático, prático Parece hidráulico Sério Ó, isso aqui na pistinha Deve ficar gostoso, viu? Deve Deve divertir Eu não gosto desse pneu, velho Desculpa, chicos Eu não vou Eu não vou a escada, não A moto tem torque Tá no ar E pra mim Pneu é tudo De verdade Mas, meu Animal Motocicleta Isso aqui, juro Isso aqui com um parzinho Redondo Tá com os Michelle, né? Aqui um power party E já A moto vai ficar Meu Puta na mão Freio Bom também Cara, gostei Gostei, gostei Ó, chicos Fica tranquilo Tô, tô Tô tranquilo Tô tranquilo Olha, Andorvalo Tá com medo Ó, mano Você tá com o cu na mão, não é, Chico? Eu pensei que ele fosse vir rasgando, curtindo o mundo, sentindo o vento e tal E lá vem, tchuk-tchuk, porra Porra, mano, eu achei que você tava acelerando, porra Não, nem meleza Você gravou o vídeo, filho? Gravou, gravou Tá gravando Dez minutinhos de vídeo Não, ficou de mal Eu só reclamei muito do pneu, velho Pneu, por quê? Pneu novo? Não, não confio nesse pneu Não, não confio nesse pneu Não, tem a curvinha naquele que ele queria Não tem taça Não vai, não vai Não, não, não confio Não confio Mas a moto Agora você já conhece o caminho A moto é calma A segunda volta Esse aí foi warm-up, né, velho? Sério Ó, muito perto aqui, ó O que dá, meu Puta sensação de ataque gostoso Só que o banco, como é mais baixão E a bunda cabe legal Fica inteira aqui, ó É um conforto com o meu Com o approach, sabe? Então, meu Parece que a moto é desse tamanho Entendeu? Você olha lá por fora Você fala, meu Puta E quando você sente É desse tamanho Outra Embreagem parece hidráulica Eu não sei se você deixou mais mole Como tá original Mas assim É original, né? Ou o câmbio entra muito preciso É pé pum Pé pum Pé pum Pé pum Como que ele fez isso com uma BS ligada Ah, muito bom Meu, muito animal a moto, velho Agora já ficou melhor Só que eu vou te falar, filho De coração De verdade Se eu fosse você Eu colocaria um Power Puri nessa moto Só Tipo assim Esse pneu animal Pra uso urbano Chuva Pra você se divertir Assim Custo-benefício Dura pra caralho Não sei o que lá Mas tipo assim A primeira oportunidade Que eu quero fazer uma curva forte Não sei o que Eu quero fazer uma frenaje agressiva Ela já escapa Entendeu? Você vai ver na valeta Aí você vai ver no vídeo Alguma coisa assim Aí tipo assim A moto Ela te passa muito confiança Muita confiança Porque ela é uma moto muito prática Entendeu? Assim já é uma moto muito prática E o freio Apesar de estar baixo É um freio bom Quando você chama ele Ele vem E ela é muito maleável A moto Aí por exemplo Por essa sensação Você começa a abusar Você fala Meu, deixa eu dar a mão aqui Agora já vai aqui Tá não sei o que Aí o que acontece A moto tá na mão Só que lá embaixo O sapato não tá do jeito que você precisa Entendeu? Tá grudando Aí é isso Por exemplo Aqui ó Vamos supor É uma ondulação Certo? A hora que você começa a dar a mão Meu, ela já começa a ficar toda estrambelhada Entendeu? O pneu é o original Não, não, não É o... Foi só isso Você desligou o OBS Eu dei uma brincadinha Lá na frente do Carrefour Entendi Top Top É isso João Obrigado De verdade Pô Deixa eu falar uma coisa Filhos É importante vocês saberem Que é o seguinte Eu acabei de conhecer eles Eu conheci também hoje Eu já acompanhava o Alex Burnout Conheci o Mauro também hoje Vem aqui no Sérgio Eles estão me dando uma força Com a Husky Que quebrou três raios Acho que foi alguma clatera Que eu peguei Alguma coisa Clá lá lá Um buraquinho E assim Você vê que Você vê que Meu Obrigado pela confiança De emprestar a moto De verdade Pô Sério mesmo Pô Do caraco Então a gente vai na manha E deu uma buzadinha de leve também Você vai ficar um pouco triste com a Valeta Que eu cheguei um pouco forte ali Mas fica tranquilo Tá Mas é isso Mas é isso Filhos Vai descobrir como está gravando Eu fiquei com o capacete de cross do Burnout De 58 Que vocês gostam É isso Filhos Vamos juntos Filhos Filhos Olha Filhos 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 Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Você tá com a caralho Colquindo na mão Aí que que acontece Você tá mal encaixado aqui Então a sensação que eu tenho É que a moto é desse tamanho Sim E meu Tudo que ela é pesada A parada Ela é pesada Muito leve andando Fatia Que Meu Mudança de trajetória Aqui você pega bastante salame Os caras estão no grau ainda? Não, os caras estão no mercado... Sábado, né? Então se você sair, a moto favorece muito isso Só que é o seguinte, você vai ver a hora que eu acelerar aqui Tamp bump